Olá, como vai? Olá, como vai? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Meu nome é... Meu nome é... Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho underscore underscore anos. Eu tenho underscore underscore anos. De onde você vem? De onde você vem? Eu acabei de... Eu acabei de... Que trabalho você tem? Que trabalho você tem? Eu sou... Eu sou... Você fala inglês? Você fala inglês? O que há de novo? O que há de novo? Sim, eu posso... 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 Como se diz em inglês? Por favor, fale mais devagar. Você pode soletrar para mim? Você pode soletrar para mim? Você entende o que eu falo? Desculpe, não entendo. Você pode me ajudar, por favor? Você pode me ajudar, por favor? Obrigada. Obrigada. De nada. De nada. Com licença. Com licença. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Quanto custa isso? Quanto custa isso? Isso é. Isso é. Isso é. Pode dar-me um recibo, por favor? Pode dar-me um recibo, por favor? Eu posso pagar com cartão de crédito? Eu posso pagar com cartão de crédito? Onde fica o banheiro mais próximo? Onde fica o banheiro mais próximo? Onde é o banco mais próximo? Onde é o banco mais próximo? Onde fica a farmácia mais próxima? Onde fica a farmácia mais próxima? Onde fica o hospital mais próximo? Onde fica o hospital mais próximo? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Você pode me ajudar, por favor? Eu estou perdido. Você... Você pode me dar instruções para... Você pode me dar instruções para... Será que você chamar um táxi para mim? Por favor. Será que você chamar um táxi... Eu estou com fome. Eu estou com fome. Estou morrendo de sede. Estou morrendo de sede. Onde posso encontrar algo para comer? Onde posso encontrar algo para comer? Você pode recomendar um bom restaurante? Você pode recomendar um bom restaurante? Eu sou alérgico a... Eu sou alérgico a... Você pode fazer este prato sem... Você pode fazer este prato sem... Posso ter o menu? Por favor? Posso ter o menu? Por favor? Posso ter o cheque? Por favor? Posso ter o cheque? Por favor? Posso tomar um copo de água? Por favor? Posso tomar um copo de água? Por favor? Posso tomar uma xícara de café? Por favor? Posso tomar uma xícara de café? Posso pegar uma garrafa de... por favor? Posso pegar uma garrafa de... por favor? Procuro por... Procuro por... Recebeste... Recebeste... Eu gostaria de comprar... Eu gostaria de comprar... Você pode me dar um desconto? Você pode me dar um desconto? Eu gostaria de devolver isso... Eu gostaria de devolver isso... Como está o seu dia? Como está o seu dia? Estou bem... Obrigado... Estou bem... Obrigado... Estou tendo um ótimo momento... Estou tendo um ótimo momento... Desculpe... Estou ocupado no momento... Desculpe... Estou ocupado... Posso te ligar mais tarde? 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 Podemos nos encontrar em... Podemos nos encontrar em... Podemos falar ao telefone? Podemos falar ao telefone? Podemos conversar pessoalmente? Podemos conversar pessoalmente? Pode me passar o seu e-mail? Pode me passar o seu e-mail? Posso ter o número do seu telefone? Posso ter o número do seu telefone? Posso me emprestar o seu? Posso me emprestar o seu? Posso me emprestar o seu? Posso me emprestar algum dinheiro? 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 Você pode me deixar? Você pode me levar para? 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 Você pode me mostrar como fazer isso? Você pode me mostrar como fazer isso? Você pode me explicar isso? Você pode me explicar isso? Você pode traduzir isso para mim? Você pode traduzir isso para mim? Fala as outras línguas? Fala as outras línguas? Você tem planos para o final de semana? Você tem planos para o final de semana? Você quer fazer algo juntos? Você quer fazer algo juntos? Você tem hobbies? Você tem hobbies? Você tem algum irmão? Você tem algum irmão? Você tem animais de estimação? Você tem animais de estimação? Você gosta de viajar? Você gosta de viajar? Você gosta de ler? Você gosta de ler? Você gosta de assistir filmes? Você gosta de assistir filmes? Você gosta de ouvir música? Você gosta de ouvir música? Você gosta de praticar esportes? Você gosta de praticar esportes? Qual o seu prato favorito? Qual é o seu denominator? Qual é o seu livro favorito? Qual é o seu livro favorito? Qual é o seu filme favorito? Qual é o seu filme favorito? Qual o seu programa de televisão favorito? Qual o seu programa de televisão favorito? Qual é o seu estilo de música favorito? Qual é o seu estilo de música favorito? Qual é seu esporte favorito? Qual é seu esporte favorito? Qual é o seu hobby favorito? Qual é o seu hobby favorito? O que você faz no seu tempo livre? O que você faz no seu tempo livre? Em que você está interessado? Em que você está interessado? Qual o seu trabalho? Qual o seu trabalho? O que você faz para se divertir? O que você faz para se divertir? O que você faz nos finais de semana? O que você faz nos finais de semana? O que você vai fazer durante as férias? O que você vai fazer durante as férias? Quais são seus planos para hoje? Quais são seus planos para hoje? Quais são seus projetos para amanhã? Quais são seus projetos para amanhã? Quais são os seus planos para o fim de semana? Quais são os seus planos para o fim de semana? Quais são seus planos para as férias? Quais são seus planos para as férias? O que você está procurando? O que você está procurando? O que você tem feito ultimamente? O que você tem feito ultimamente?